Um toque de classe na sua casa, carpete de madeira. É sempre muita sofisticação, muita higiene, praticidade, não é? Para as mulheres é uma maravilha, porque basta passar um paninho úmido, tá sempre limpinha a casa, impecável, não é? E é um produto de altíssima qualidade, um produto que realmente proporciona para vocês uma qualidade de vida 100%, tá? Eu tô na Trevo Detalhes e Decorações, que é uma loja que revende carpete de madeira com muita qualidade, trabalha com algumas marcas até conhecidas, como é o caso da Ouro Piso, da Trevo Piso. A Piso Trim. E hoje a gente tem promoção em cima dessas marcas, não é isso? Isso, toda a linha 7mm flutuante tá em promoção, inclusive o colado, tá? Um ótimo preço. Tá, esses primeiros aqui que você tá vendo são os pisos da... Ouro Piso 7mm flutuante, tá? O preço que eu vou passar é um preço completo com manta e rodapé. O preço do Ouro Piso, ele tá saindo R$12.880,00, completo com colocação. 7mm. 7mm flutuante. Sente preço bom, hein? Pra cá, olha, tanto essa quanto essa, essa. Agora tem várias tonalidades, já é da Trevo Piso, tá saindo quanto? O Trevo Piso tá saindo R$13.300,00, completo colocado, com manta e rodapé. Também é um carpete de madeira 7mm. E embaixo, olha, esses aqui são carpetes que vão colados. Isso. Tá saindo quanto? Ouro Piso 4mm, tá saindo R$9.890,00. Já vai completo também? Completo. Todos os acessórios. Só pra terminar, Piso Trim, que também é um carpete de madeira de muita qualidade, tá por quanto? O 7mm flutuante, ele tá saindo 12.880 metros colocado também, com manta e rodapé. Bom, você vem pra cá, conversa, traga a planta da sua casa que você já sai daqui com orçamento prontinho, sem compromisso nenhum. Vale a pena, é uma coisa muito gostosa ter em casa. A promoção é nesse final de semana aqui na Trevo Detalhes e Decorações, de 8 da amanhã até às 8 da noite, Avenida Nova Cantareira 1153 em Santana e o telefone 298 4630. Um toque de classe pra sempre na sua casa.